Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou levantar um tema aqui. Qual o melhor pra você evoluir? As aulas em grupo ou as aulas particulares no Jiu-Jitsu? Então, fica aí comigo, na sequência eu vou explicar isso. Então, vamos lá! Lógico, pessoal, todo mundo que inicia no Jiu-Jitsu, ele busca a evolução, normal. Sempre querendo buscar as faixas, evoluir no Jiu-Jitsu e chegar às suas metas. Mas, assim, uma coisa que eu estava até pensando é, muitas vezes, o que é melhor pra você evolução? A aula em grupo ou aula particular? Cara, assim, na minha opinião, se você... Porque muitas vezes a pessoa não tem tempo, tipo, pra aquele horário em grupo. Aí, no caso, seria o melhor aula particular, né? Falar com o professor da academia. Mas, realmente, se você não tem tempo pra aulas em grupo, a aula particular é mais viável. Mas, se você tem tempo pra aula em grupo, vai na aula em grupo, certo? E se você tem verba pros dois, pô, show! Eu acho que os dois é o que mais agrega no seu jogo. Por quê? A aula particular, muitas vezes, é só você e o professor. Beleza, você vai ter aquela 100% da atenção do professor. É ótimo, excelente. Mas, tipo, a aula em grupo, você vai lutar com mais pessoas, ver mais tipos de situações. Vê que você me entendeu. Muitas vezes, na aula em grupo, o professor não tem como dar atenção a todo mundo. Porque, imagina, pô, 20 pessoas no treino. Não tem como o professor dar atenção a cada um. 100%. Ele vai ter que distribuir o tempo dele em cada pessoa. Não tem como o professor dar atenção a todo mundo. Ele vai ter que distribuir o tempo dele a cada pessoa. Então, não tem como ele focar em uma pessoa só. E na aula particular, essa é uma vantagem. Porque ele vai dar 100% em você, o foco. Qual é a minha opinião? Qual é a melhor? Eu acho que eu falei. As duas são ótimas. Entendeu? Mas, dependendo da sua disponibilidade, se você não tem tempo, só tem aula em grupo à noite. A mais eu não tenho faculdade, não posso. Mas eu tenho um verbo para poder pegar uma aula particular à tarde, à tarde de manhã. Então, isso é vantajoso. Agora, você tem que, tipo, só a aula particular em si não te faz evoluir tanto. Assim, lógico, tecnicamente te faz evoluir. Porque você vai dar 100% para o professor ali. Mas, tipo, se você realmente quer ver situações, só a aula em grupo proporciona isso. Entendeu? Por quê? Porque, tipo, vai ter mais pessoas para você trabalhar. Mais material humano para você lutar, ver várias situações. E na aula particular não tem isso. Mas, tipo, se você juntar as duas, pô, show. Por quê? Bem que você treina a sua parte técnica, afia a sua parte técnica do drill. Na aula particular, quando chega na aula em grupo, você está ali para voltar em ação. Então, uma coisa complementa a outra. Então, eu não acho que, tipo, uma seja melhor, outra seja melhor. Depende muito da situação. Eu acho que as duas se completam. Tá bom, pessoal? Então, foi um vídeozinho rápido. Mas, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. O que você acha melhor? A aula particular ou aula em grupo? Eu acho que uma, igual eu falei, uma completa a outra. Certo? Mas, cada um tem sua especificidade. Tá bom? Então, se você pode até gostar do vídeo. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho bem rápido aí. Me ajuda bastante. Também deixa o like. É muito importante deixar o like. Portalece muito. E também todas as minhas redes sociais. Instagram, Facebook. Está aqui na descrição. Vai lá, me segue. Tem coisa que eu posto lá que eu não posto aqui. Então, fica ligado. Beleza? E também, todos os meus funcionadores que ajudam o canal. Está aqui na descrição. Vai lá. Link na descrição. Seguindo eles. Conhecendo o trabalho deles. Vocês também estão me ajudando bastante. Tá bom, então? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Osss. 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 Obrigado.